Segundo ponto, Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os gentios. Veja que Jesus, primeiro, ele faz uma abordagem contra os fariseus, contra o modus operandi farisaico. E agora ele vai falar contra o modus operandi pagão, ou dos gentios, de práticas que não são cristãs. Então, primeiro ele tratou de um problema, a hipocrisia, agora ele vai tratar de outro problema, que são as vãs repetições. Veja a partir do verso 7 aí na sua Bíblia. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O que Cristo parece estar dizendo aqui é que nós não precisamos orar duas vezes pela mesma coisa. Porque a gente não precisa ficar repetindo, afinal de contas Deus sabe de tudo. Mas isso não estaria, pastor, em contradição com a parábola do juiz Inico, por exemplo, que aparece lá no livro de Lucas, no capítulo 18? Parece-nos que a lição ali na parábola do juiz Inico é que quanto mais eu insistir, mais Deus vai me atender. Então, eu não deveria persistir na oração. Agora, preste muita atenção no texto. O grande ponto aqui está na qualidade das repetições. Jesus utiliza um adjetivo para qualificar as repetições, que não são consideradas por Deus como oração. E, portanto, se torna uma prática pagã. E a palavrinha aqui que Jesus utiliza é vãs. Vãs repetições. A recomendação de Jesus não é que não se repita a oração ou que nós devemos cessar a oração. A recomendação de Jesus não é de modo algum que nós devemos deixar de orar pela salvação de familiares, que nós devemos deixar de orar pela cura de doenças, que nós devemos deixar de orar por socorro, nós devemos deixar de orar pelo ponto de cada dia. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, olha, o pai de vocês já sabe de todas as coisas, então a oração de vocês se torna vã repetição. Ora uma vez só e está bom. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está censurando são as repetições vãs, as repetições vazias, as repetições infundadas teologicamente, as repetições que não têm abordagem bíblica teológica. Como muitas religiões estabelecem ritos repetitivos em suas disciplinas espirituais. E aqui é um problema, porque isso é idolatria. Eu me recordo da minha avó, que ficava com um cordão na mão, cheio de bolinhas. E às vezes ela ficava fazendo outras atividades na casa, mas ela ficava ali contando quantas vezes ela precisava repetir como uma espécie de penitência. O que Jesus está dizendo aqui é que não adianta você se comprometer e se dedicar à repetição. Na esperança de que a repetição servirá como penitência, servirá como pagamento. Como se Deus olhasse lá do céu e dissesse assim, poxa, essa pessoa está se esforçando mesmo, né? Olha só, ela já falou 100 vezes a mesma coisa, ela já orou 300 vezes a mesma reza, ela já fez várias vezes a mesma procissão. Acho que está na hora de eu começar a agir em favor dela. Como se fosse uma forma de extorquir Deus com o nosso próprio esforço. Tem gente que pensa que jejum é greve de fome, né? Não, eu vou ficar de jejum até Deus me... Não, 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 não. Deus não pode ser manipulado pelas nossas emoções e nem pelas nossas orações. O que Jesus está dizendo aqui é, nós não precisamos fazer isso. Até mesmo porque Deus já sabe o que nós precisamos. Agora aqui entra um outro problema, né? Uma vez que Deus já sabe do que precisamos antes de orar, a pergunta é, por que devemos orar então, pastor? Se Jesus está dizendo que Deus, se Jesus está dizendo que Deus já sabe de tudo, por que então nós deveríamos orar? E aqui está um grande mistério da oração. A oração não é meio para mudar a opinião de Deus. A oração não é um modo de sugerir a Deus um plano melhor do que o dele. Ó Deus, eu acho que o seu plano para a minha vida não está muito bom, não. Eu preciso te dar uma ajudinha. Seria muito melhor se o senhor me desse um emprego agora. Seria muito melhor se eu conseguisse passar na universidade e tal. Olha, Deus, se eu fosse você, eu faria por mim, sabe o quê? Eu arrumaria uma esposa para mim muito decente. Não, não, não. Oração não é isso. Oração é um meio de me moldar em quem Deus quer que eu seja. Note isso, oração não é uma forma de moldar a ação de Deus, mas me moldar em quem Deus quer que eu seja. É um meio da graça de Deus. Na teologia, a gente usa muito essa expressão, um meio de graça. É um modo ordinário que Deus estabeleceu um canal de conexão com o próprio Criador que Ele estabeleceu, de meio que a sua graça fluiria por esse canal e nos atingiria. É um meio da graça de Deus que é promovida pelos méritos de Cristo, de modo que eu posso entrar no trono da graça confiante, como diz o escritor aos hebreus, e em contemplar quem Deus é e em passar tempo em intimidade com Deus, eu sou transformado em quem Ele quer que eu seja ou em quem eu deveria ser. E vale aqui uma aplicação para esse ponto. Vasculhe seu coração e responda. Será que as minhas orações têm sido apenas repetições de termos já pré-definidos? Você já percebeu como às vezes as nossas orações, elas são termos assim já pré-definidos? A gente acostumou já a fazer aquele mesmo começo, aquele mesmo final. Ali no meio a gente coloca os assuntos do dia. Será que as minhas orações têm sempre girado em torno dos mesmos assuntos genéricos e automáticos? Vou te contar uma experiência pessoal minha. Um dia, alguns anos atrás, eu pensei assim, poxa, eu preciso orar mais, eu vou fazer um plano, vou fazer um propósito com Deus, um voto com Deus. Esqueci de ler Eclesiastes, que é melhor não votar, porque se você cumprir, tudo bem, está cumprido. Se você não cumprir, aí pelo menos você não votou, né? Mas eu esqueci de ler Eclesiastes e fiz um voto com Deus. Vou orar todo dia, três horas da manhã. E aí comecei. Primeiro dia, acordei, aquele fogo, aquele fervor, orei, glória a Deus. No dia seguinte, amanheci com sono danado, no dia seguinte, três horas da manhã de novo. Aí já não estava no mesmo ímpeto, já não estava com a mesma vontade. Poderia ter orado qualquer outra hora do dia, né? Mas pensei que orando de madrugada, a fila ia ser menor, Jesus ia me ouvir mais rápido. Aí, segundo dia, aí terceiro dia. Aí terceiro dia, já acordei com muito sono, aí não consegui orar direito, apertei a função soneca algumas vezes. Aí chegou o quarto dia. Quarto dia, eu estava dormindo, estava dormindo. E aí comecei a orar, e comecei a orar, e meio dormindo. E aí quando eu me dei conta, eu estava orando assim. Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Estava utilizando vestígios de oração que estavam no meu subconsciente, orando de forma completamente automática.